Agora com o Eduardo Pastore, que é advogado especialista em direito trabalhista. Eduardo, bem-vindo, obrigada pela participação, bom dia. Bom dia, Lívia, obrigado, obrigado pelo convite. A gente mostrou na reportagem, a Janaína explicou pra gente que essa decisão do STF trata sobre a repercussão geral desses possíveis vínculos entre motoristas e aplicativos. O que esperar sobre o mérito dessa discussão no STF? Olha, realmente o caso em si é muito importante, muito relevante, como os próprios ministros do Supremo já deixaram claro. A repercussão geral, ela vem, ela acontece justamente quando você tem um caso, uma situação muito emblemática, que vai atingir muitas empresas e muitos trabalhadores. Agora, o que esperar do Supremo é essa que é a pergunta que vale um milhão de dólares. todo mundo está querendo saber como é que o Supremo vai se posicionar. O que me parece aqui, Lívia, só para não deixar a sua pergunta sem resposta, é o seguinte. Há um entendimento, até por conta dos precedentes que o Supremo já vem apontando, inclusive da própria Justiça do Trabalho, em especial em algumas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, de que a questão dos aplicativos, para solucionar essa questão, você não pode colocar isso debaixo da CLT. Ou seja, o que eu penso que existe aqui, um consenso, é que esses trabalhadores, eles vão ter que ter algum tipo de proteção. mas não a proteção, pelo menos assim eu entendo, da consolidação das leis do trabalho. Por quê? Porque esses trabalhadores não têm todos os elementos caracterizadores do vinho de emprego que está contido no artigo 3º da CLT. Primeira situação é essa. Segundo, os próprios trabalhadores por aplicativos, eles negam a existência da CLT, eles não querem a CLT, porque eles querem ter mais autonomia para poder se ativar em vários, com vários contratantes, simultaneamente. E isso os impediria, caso eles ficassem debaixo da CLT. O mundo inteiro, Lívia, discute essa natureza jurídica desta relação. O que me parece que o governo, inclusive, já compreendeu, é que uma coisa, me parece que é já pacificada. Nós temos que tratar a questão das proteções desses trabalhadores sob a ótica do direito ao trabalho, não do direito do trabalho. Direito do trabalho são proteções seletistas, relação de emprego, trabalho subordinado. Proteções do direito ao trabalho são aqueles trabalhadores que exercem uma atividade laborativa, mas que não estão necessariamente debaixo da CLT, mas precisam de alguma proteção inequivocamente. Isso é um consenso também que existe dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. É isso que vai ser decidido agora pela Corte, com a característica de ter os efeitos sobre a repercussão geral. Eduardo, bom dia. O governo está vindo com uma resolução também. É claro que a decisão do Supremo se sobrepõe a isso, mas como é que você avalia essas duas coisas caminhando juntas e ao mesmo tempo? O Supremo pode, de alguma maneira, invalidar o que está sendo feito agora ou não necessariamente? O governo tomou uma iniciativa de trazer para si a composição desta questão dos trabalhadores por aplicativos e abrir um diálogo tripartite com empresas, com empregados e o próprio governo. Então existem duas situações aqui, Rafael, ocorrendo em paralelo. Uma é a negociação que o governo faz para regulamentar os aplicativos de uma maneira geral. Como o governo não conseguiu chegar num consenso para regulamentar especificamente a situação dos trabalhadores por aplicativos do iFood, esses que fazem as entregas de pizza, enfim. Como o governo não conseguiu chegar num consenso com relação a esses trabalhadores que executam essa atividade laborativa em especial, o que ele fez? Mandou um projeto de lei agora, o Lula, inclusive, o presidente Lula vai encaminhar agora segunda-feira esse PL, para regulamentar a questão dos aplicativos, do trabalho por aplicativos para o Uber, transporte de pessoas. E deixou aberto ainda a negociação para a regulamentação dos trabalhadores por aplicativos, esses que eu coloquei aqui. Os que andam de moto, que entregam pizza, mercadoria na porta da sua casa. Se o Supremo Tribunal decidir, no meio do caminho, o Supremo Tribunal decidir, como isso vale, como foi dito aqui, repercussão geral, vale para todas as ações trabalhistas que estão em trâmite e decidir pela não caracterização, não implementação, incidência da CLT, isto vai valer para todo mundo. Então, para responder a sua pergunta, Rafael, realmente, nós temos agora dois universos, dois campos de acerto dessa questão do aplicativo. Se o Supremo Tribunal Federal sair na frente, ele vai regulamentar de um jeito. Agora, nada impede de que o parlamento se manifeste. O Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, é a última instância do Poder Judiciário. Agora, pode ser que haja um projeto de lei no meio do caminho também, e, se for aprovado, ele pode regulamentar, logicamente, tendo que seguir as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, mas pode ajudar a esclarecer esse embrólio jurídico que se estabeleceu para esse assunto. Doutor Eduardo, eu vou convidar o Zé Maria também para essa conversa. Zé? É, doutor Eduardo, é como o senhor diz, é um assunto que está sendo discutido no mundo inteiro, né? Isso mudou as relações de trabalho. Uma plataforma digital não é exatamente um entregador de alimentos, não é uma empresa de transporte. Eu costumo dizer, doutor Eduardo, que hoje, a maior frota de táxis do mundo não tem nenhum carro, né? Que é uma empresa de aplicativo. O maior restaurante do mundo não tem nenhuma panela. E o maior hotel do mundo, a rede hoteleira, não tem absolutamente nenhuma cama. Então, isso muda completamente as relações. É claro que fica fragilizado o trabalhador, mas a ideia ali era de que seria um tipo de bico, né? Não exatamente o trabalho, seria uma atividade extra. E aí complica tudo. Quer dizer, juridicamente, fica muito difícil enquadrar, e o senhor disse muito bem, a repercussão geral é uma novidade no Supremo e é inteligente para dar segurança jurídica, né? Mas complica muito isso ser tratado no Supremo Tribunal Federal. O judiciário é do sim e do não, né? Com certeza, José Maria. Por isso que eu concordo absolutamente com você. O locus adequado para se tratar esta questão é o legislativo. Porque no legislativo você tem o princípio lá do contraditório, você pode, as partes podem se opor a um determinado encaminhamento do projeto de lei. É isso que deveria acontecer a princípio. Acontece, nós vivemos aqui, José Maria, no Brasil, acho que no Brasil não, mas no Brasil em especial, um fenômeno que é a judicialização de tudo. Você trata desde o cachorro que lata no apartamento e esse latido do cachorro vai parar no Supremo Tribunal Federal, porque é uma briga de vizinhos, e temos também o Supremo Tribunal Federal julgando grandes temas como a questão dos aplicativos. Por quê? Porque nós temos uma ânsia de resolver tudo, José Maria, no judiciário, e nem sempre o judiciário é o melhor lugar para você ter uma solução adequada. Aliás, eu sou advogado, mas assim, eu sempre digo isso, faço essa provocação, que na justiça, independente de qual a decisão, sempre ela vai desagradar alguém. Então, assim, se o Supremo decidir por um lado, vai desagradar o outro. Agora, quando você tem uma composição, e concordo com você, dentro do legislativo, dentro do parlamento, que é o lugar onde você constrói as leis, e você ouve a sociedade, todo mundo pode se manifestar antes de você ter a lei construída. Com certeza, na minha opinião, eu penso eu, que o Supremo não seria o melhor ambiente para se discutir algo tão delicado como você colocou, José Maria. As tecnologias impactaram de tal forma das relações de trabalho que mudaram tudo. As tecnologias mudaram todas, praticamente todas as relações. Isso precisa ser contemplado e encaixado, é preciso que haja um encaixe jurídico, na minha opinião, dentro do legislativo, e não no Supremo Tribunal Federal. Acontece que já está lá. Judicializou, está lá, e agora nós vamos ter essa, vou colocar aqui, esse embrólio, essa tensão jurídica aqui, porque o Supremo pode decidir algo que vá desagradar quem não concordar com a sua decisão. Esse que é o problema. Agora, por outro lado, para finalizar aqui, o Supremo decidiu, decidiu. Aí nós temos que cumprir e a sociedade vai ter que se adequar ao entendimento do STF. Doutor Eduardo, com base nessas considerações que o senhor passou, e nas do Zé também, o judiciário, ele aponta sim ou não para uma questão, mas cedo o senhor falou da importância de se, ao se discutir o mérito da questão, se modular as especificidades dessa relação nova de trabalho, relativamente nova, né? É possível que o STF aguarde a análise do Congresso sobre essas propostas que vão ser apresentadas na próxima segunda manhã pelo governo para criar uma nova categoria, podemos dizer assim, de trabalho entre motoristas e aplicativos? É possível que o STF aguarde uma decisão para, depois disso, fazer a análise de mérito desse processo? Eu ouço isso, é possível, Lívia, eu ouço isso de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Os próprios ministros reclamam do seguinte, eles estão em estados constantemente a se manifestarem sobre vários temas porque o legislativo não se move. Então, e nós temos que entender também a posição do STF, não podemos assumir uma análise crítica somente do STF sem entender o que está acontecendo com o próprio Supremo. O Supremo, muitas vezes, é em estado a se movimentar porque o legislativo não fez o seu movimento. Então, é possível, sim, dentro de um julgamento desse tipo e com essa magnitude e com essa repercussão, os ministros do Supremo Tribunal Federal, com certeza, são sensíveis à questão e podem aguardar um pouco, por exemplo, a tramitação de um projeto de lei. Acontece, Lívia, é que esse tema já está muito quente e sendo discutido em vários âmbitos. Nós estamos, é um projeto de lei, um projeto de lei iniciando agora, vocês sabem aqui melhor do que eu, que demora, tem um processo longo, talvez de anos, e eu não sei se a sociedade vai ter paciência para esperar, e mais do que isso, em um Supremo Tribunal Federal percebendo que existe um PL caminhando, mas que isso vai demorar, vai demorar, é provável que ele julgue antes do encerramento do PL. Então, eu tenho essa percepção, na minha opinião, para responder a sua pergunta com mais objetividade ainda, eu diria que o Supremo Tribunal, ele até pode, ele é sensível à questão do PL, mas eu penso, eu penso eu, que ele vai, ele vai sim julgar. Ele está já na iminência, já estabeleceu a repercussão geral, agora ele já está se preparando para julgar essa questão. Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta bem simples aqui, que é a seguinte, observando, sem ser especialista, nós temos a impressão de que o trabalhador sempre sai perdendo. Se regular demais, ele fica sem o emprego. Se regular de menos, ele fica com o emprego absolutamente precário. Não um emprego, mas uma ocupação absolutamente precarizada, tendo que trabalhar 14, 16 horas, para conseguir voltar para casa, muitas vezes no zero a zero. Há alguma chance de, ao fim disso tudo, discussão no legislativo, no executivo, no judiciário, o trabalhador pelo menos conseguir empatar o jogo, se ganhar de um a zero, dois a um, já está valendo também? Ou essa impressão minha está equivocada? Não, a sua análise está absolutamente correta. Hoje o que nós temos aqui, Rafael? Um prejuízo para todo mundo. E em especial para o trabalhador. Porque hoje, Rafael, esse trabalhador, não o trabalhador do Uber, que não se arrisca tanto, mas esse sujeito aqui que anda de moto, que nós sabemos, inclusive, o jeito que eles andam, lá e para cá, correndo o risco, se ele se machucar, ou se ele bater num posto e morrer, a família dele fica sem direito à pensão por morte. Ou esse trabalhador, se ele não morre, se ele não falece, mas ele se machuca, ele não consegue ter a proteção da Previdência. Por outro lado, a Constituição manda encaminhar o trabalhador machucado para o SUS. E quando ele entra no Sistema Único de Saúde, ele pressiona todo o sistema público de proteção previdenciária, de proteção à saúde e segurança, que quem paga e quem custeia é a sociedade. Então, Rafael, a sua observação é absolutamente correta. Hoje nós temos uma desproteção generalizada que efetivamente traz, sim, um problema sério para o trabalhador que atua nessa maneira, e em especial esse que eu coloquei aqui, que está com a moto para cima e para baixo, não o Uber, para a sua família, para os seus filhos. Nós precisamos resolver esse problema. Existem algumas propostas, Rafael, da proteção, como eu coloquei, a proteção para o direito ao trabalho, não o direito do trabalho. Proteção para o direito ao trabalho, quais seriam? As proteções previdenciárias, não seletistas. Esse talvez seja o melhor encaixe. Você protege esse sujeito que exerce o trabalho sem emprego. Mas não vai ter a proteção da CLT, porque ele não é empregado, mas também não vai deixar de ter proteção nenhuma. Ele vai ter a proteção, pelo menos, da Previdência Social, para que ele seja que fique coberto com assistência à saúde, segurança, acidente e morte, ou até aposentadoria por invalidez. Existem projetos de lei nesse sentido. Talvez nós precisássemos olhar um pouco melhor para esses PLs e caminhar, mais uma vez, estar dentro do Parlamento a solução. E entender como é que esses projetos de leis funcionam para proteger o trabalhador que está em uma relação de trabalho sem emprego. Esse assunto, com certeza, segue no nosso radar. Com certeza, voltamos a conversar. Falamos com Eduardo Pastore, advogado especialista em direito trabalhista. Muito obrigada, doutor. Bom domingo e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom domingo para todos. Obrigado.